A arquitetura do portal está mais doce e Capivari ganhou o símbolo do Natal com mais de 20 metros de altura. No lugar da neve veio a chuva, típica do verão. Mesmo assim, os enfeites encantam a paisagem da Suíça brasileira, que busca transformar a data em uma segunda temporada. A hotelaria faz a parte dela. Em relação a julho, a gente tem uma baixa de 50% no preço de todos os pacotes. E acredito que, como a gente tem um concorrente grande, que é a praia, então para essa temporada agora de Natal, a gente cria alguns diferenciais, que são brindes, ceias especiais, cestas de Natal. E nós estamos também com a cidade, com eventos, o Natal dos Sonhos, da Fundação Lia Maria Guiar e o Natal da Prefeitura. Então isso já atrai um público que quer passar o Natal em Campos do Jordão. Nesta pousada, que tem 12 quartos com TV a cabo e frigobar, o pacote de 3 dias para casal custa 540 reais. O valor inclui o café da manhã. Apesar da promoção, somente a metade dos leitos está reservada. E na véspera do Natal, o gerente não acredita em lotação. Eu acho que essa parte da chuva tem atrapalhado muito e também tem o atrativo natural do litoral, né? Que agora está esquentando bastante, todo mundo migra para lá, né? Aí dá uma sobrecarregada para lá e a gente acaba ficando. E também por ser uma data familiar, né? As pessoas buscam mais ficar com a família. A árvore já está montada à espera de Papai Noel. Mas para a rede hoteleira, o presente do bom velhinho deverá chegar mesmo com uma semana de atraso. Se agora no Natal, Campos do Jordão espera receber 75 mil turistas, a expectativa para o Réveillon do setor é de que esse número dobre. E há razões para tanto otimismo. Mesmo com os preços até 20% mais caros em relação ao Natal, 60% dos 10 mil leitos disponíveis na cidade já estão reservados para a virada do ano. E a expectativa da associação que representa a categoria é que o índice chegue a 95%. O diferencial que a nossa cidade apresenta exatamente é ser tranquila. As pessoas que dão grande preferência virem com famílias aqui. Porque é uma tranquilidade, pode passear, não tem agito. E isso atrai não só no Natal, como no Réveillon, e até no Carnaval, que nós não temos nenhum atrativo especial e está sempre lotado. Nas pousadas, a ocupação para o Réveillon também já passa dos 90%. Sinal de que a contagem regressiva está se tornando um feriado tão bom quanto os que antecedem o inverno. Eu acredito que até o dia 31 a gente vai ter 100% de ocupação. O Réveillon, então, já é comparável a um feriado de época de inverno? Ah, com certeza, já é comparável. E a cidade é muito bonita, o clima, tudo. Então, atrai bastante gente mesmo.